Quando você me ouvir cantar Venha, não creia, eu não corro o perigo Digo, não digo, não ligo, deixo no ar Eu sigo apenas porque eu gosto de cantar Tudo vai mal, tudo Tudo é igual quando eu canto e sou mudo Mas eu não minto, não minto Estou longe, perto Sinto alegrias, tristezas e brinco Meu amor, tudo em volta está de certo Tudo certo Tudo certo, vamos dois e dois são cinco Meu amor, tudo em volta está de certo Tudo certo, tudo certo Como dois e dois são cinco Quando você me ouvir chorar Tente, não cante, não conte comigo Fala, não fala, não fala, deixa eu sombrar Algumas lágrimas bastam pra consolar Tudo vai mal, tudo Tudo mudou, não me ilude com tudo A mesma porta sem trinta O mesmo teto e a mesma lua A purar a purar nosso zinco Meu amor, tudo em volta está de certo Tudo certo Tudo certo, como dois e dois são cinco Meu amor Tudo em volta está deserto Tudo, tudo, tudo certo Tudo certo como dois em dois são cinco Meu amor Tudo em volta está deserto Tudo, tudo, tudo certo Tudo certo como dois em dois são cinco Meu amor Tudo em volta está deserto Tudo, tudo, tudo certo Tudo certo como dois em dois Tudo, 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 tudo Tudo, 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 tudo Tudo, 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 tudo